Tá aí gente, o que é o que eu faço? Agora já se aproxima de 13 horas de 23 de setembro de 2019. Tentei fazer tarefa, né, português, alguma coisa tarefa que seja importante para a vida de estudante. Depois, ele foi fazer um prédio enorme, que é um shopping retro, não sei o que, lá no quintal. Foi até uma história que eu já contei hoje, que ele há muito tempo não ia lá. Lá tinha uma tarefa do dia 26 de março de 2018, até hoje. Aí veio para cá, queria trabalhar com ele aqui, resumindo a história. Marcando outra tela, vai voltar um monte aí. Aqui, é um cenário que não é de Fortaleza, com a Rural, e um ano dos anos 80 ou 70. 70 mesmo. 70. Aí, pô, aí complica. É isso aí, 23 de setembro de 2019. Tá, tô vendo aqui, o Messias. Um freio a óleo ainda. Ah, pois é. Eita, Matheus. Eita, Matheus. Eita, Matheus. Eita, Matheus. Eita, Matheus. Obrigado.